Fala rapaziada, eu sou Brenner Mariano e mano, seguinte, eu tô começando esse vídeo aqui, aqui no quarto, meio isolado aqui, junto com o Vini, por quê? Porque eu tive uma brilhante ideia de trollar a Natália, tá? Eu vou falar pro Vini que eu vou desafiar a Natália, eu vou falar pro Vini não, eu vou falar pra Natália que a gente vai desafiar ela a ir lá na praia agora. Vocês devem tá achando, pô, que desafio ruim, né? Desafio paia, não tem nada demais. Mas tem uma cerejinha no bolo aí. Porque cês não tão ligado como é que tá o dia hoje. Olha como está o dia de hoje, chovendo. Cês não tão vendo direito porque tem esse negócio de vidro aqui que cês não tão conseguindo ver. Mas tá basicamente chuvoso hoje, entendeu? Eu vou desafiar a Natália a ir na praia chovendo, entendeu? Não, e tipo assim, a água é gelada com sol, agora imagina assim. Imagina chovendo, mano. Então é o seguinte, a gente vai desafiar ela, ela vai lá na praia, vai fazer alguma coisa lá e tudo mais, vai provar que consegue. Só que quando ela voltar, ela não vai conseguir entrar. Porque a gente vai fingir que vai expulsar ela de casa, entendeu? Vai fingir que isso foi uma desculpa pra expulsar ela de casa. Eu quero ver qual vai ser a reação dela, mano. O que que ela vai fazer? Porque, mano, a gente vai acabar deixando ela na chuva, na rua, velho. Mas, já que ela quer trollar a gente, eu falei que ia ter volta, a volta está acontecendo agora nesse vídeo. Então isso é só uma vingança, por causa da trollagem que ela fez comigo, vai ter essa trollagem com ela também. Mais do que justo. Então vamos lá? Bora. Faça o seguinte, eu vou lá e você vai gravando pra mim enquanto eu falo com ela. Perfeito, perfeito. Então vamos segurar a câmera aqui. Ou, tem um desastreio de casa. Você pode até gravar no vídeo do seu canal. Ah. É o seguinte, está chovendo, tá? Está chovendo. Eu te desafio a ir na praia agora. Fazer? Eu já fiz um desafio desse conselho, era mentira o desafio, mas agora é de verdade. Agora está chovendo e eu desafio você a ir na praia agora. Quanto custo vai me dar? Mil reais. Mil reais se você tiver coragem de ir na praia agora chovendo e pisar na água. Mil reais? Vou. Oi, oi, gente. Eu sou a Natália Enei. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte. Eu acabei de receber um desafio aqui do Brangri. E eu tô gravando porque eu não vi ele o desafio e era mentira. Então se eu gravo pra você... Você tá indo, meu bem? Você tá indo? Então vai lá. Quero ver, eu vou ficar te olhando aqui de cima. A Rafaela decidiu descer pra ir levar uma toalha pra ela, entendeu? A Rafaela também não sabe que elas vão ficar presas. Então a Rafaela acabou caindo na trolaz sozinha. Vai junto. Mas beleza. Elas tão ali, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Elas tão bem ali naquela árvore ali, atrás daquela árvore. E pior que tá chovendo. Tá chovendo, mano. Pior que tá chovendo. E a água deve tá geladaça. Deve tá geladaça. A areia deve tá toda molhada. Deve tá toda molhada. Toda molhada. E eu estou com a barba indo ficar estilosa. Tá fera, hein? Ô, nossa, tem que tirar as fotinhas pra postar no seu Instagram, hein? É verdade. Tirar as fotinhas. Ah, é. Fotinha na praia. Arroba Brenny, ó. É. Tá aparecendo embaixo. Olha lá, ó. Olha lá. Onde elas já estão? Elas já estão muito longe, velho. Muito longe. Tá quase chegando no mar lá, ó. Meu Deus do céu. Quase, tá quase. Tá quase. Vai chegar. Agora. Próxima maré que vier, pega o pé. Pega o pé. E aí ela vai ter cumprido. Só que o problema é o seguinte. Ela tá sem chave. Pegou. Ó, agora. A Rafaela foi de graça, né, mano? Foi de graça. Ela nem tá sabendo. Pisou na água. Pisou. É, Breno. Pisou na água, é. Milzão. Assim, cumpriu. Ela cumpriu o desafio. Cumpriu. Mas agora, ela acabou de cair na trollagem. É, pelo menos assim. Você pagou o desafio, mas agora vai ter uma trollagem. Vai ter uma trollagem. Mas ela vai ter que gastar na rua agora. Vai ter uma trollagem. Porque ela não vai entrar mais. Olha ali, ó. O portão está fechado. O portão está fechado. E ela não vai conseguir entrar. Por quê? Ela tá voltando. Porque agora ela vai pedir pra abrir e eu não vou abrir. É. Melhor, eu vou falar que só nós dois estávamos de boa. É. Agora a casa é nossa. Exatamente. Entendeu? Estamos de boa. Vamos esperar, então? Ó, tá voltando já. Tá vendo? As ruas voltando. Elas já estão voltando, mano. Elas já estão voltando. Vamos atravessar a rua agora e preparar para entrar. Chegaram. E ela vai ver que nós estamos gravando. Ela vai logo perceber. Está gravando. Acho que ela está esperando abrir. Estou esperando você abrir. Ela está, tipo assim... Tá. Só esperando eles abrirem aqui. Ó, abre logo essa porta. Olha lá. Está só esperando. Ela com o celular na mão. Deve estar mandando mensagem. Olha lá. Está falando pra abrir, ó. Está falando pra abrir. Ela está falando pra abrir. E ela está ligando. Está aparecendo aqui. Ela está ligando? Está. Está aparecendo aqui. Meu Deus. Está ligando o seu celular? Está ligando? Ela está ligando, mano. Ela está ligando. Ó. Oi. Oi. Abre aqui, velho. Está chovendo. Abriu o portão? É, mãe. Ô, mas está tão de boa aqui. Abre o portão. Está na chuva. Ô, mas agora falando sério. Eu acho melhor ficar só eu e vindo aqui no apartamento mesmo. É mais de boa. Está tão tranquilo aqui, Nath. Abre o portão. Tá bom. Aqui, acha um outro, senhor. Deve ter um monte de apartamento por aqui gostoso de ficar. Está de graça. Que graça, senhor. Estou falando sério. Eu acho que é melhor a gente aqui. Então, está bom. Está bom? Oi. Desligou. Desligou? Desligou. Desligou, mano. Mano, ela ficou muito boa. Ela já está muito bolada. Tipo assim, chovendo. Caraca, mano. Choveu. Pé molhado, porque entrou na água. É verdade. Ela está com o pé molhado. Pé molhado. Chinelo ensopado. Deixa eu ver. Vou ver. Cadê? Olha lá. Vai, mano. Ué, cadê? Ué. Mano, cadê? Ela desapareceu. Ué, mano. Ela sumiu. Está tudo. Mano. Ah, meu Deus do céu. E nem está dando pra velas aqui, mano. Era uma trollagem, mano. E agora, mano? Ela acreditou. Ela deve ter ido procurar outro lugar. Não mesmo. Como que ela saiu dali tão rápido? Vini, melhor a gente ir lá, velho. Mano do céu. A gente ir lá atrás dela. A gente ir lá atrás dela. Pô, velho. Será que ela deveu a sério? Agora eu fiquei preocupado. Agora eu acho que ela deveu a sério. Eu fiquei preocupado. Vamos lá atrás dela, pelo menos. Vamos lá pra ficar de boa. Estamos aqui de carro agora, mano. E agora eu queria saber aonde a Natália pode ter ido, velho. Que detalhe. A chuva aumentou. A chuva aumentou muito, mano. Está bem mais forte agora. Tipo assim, bem mais forte. Agora eu juro que eu estou ficando até com dó. É verdade. Eu não faço ideia de onde ela foi, mano. Ela levou muito a sério, mano. Ela levou muito a sério. Meu Deus do céu, velho. Pra cá, ela parece que não está. Que bizarro, mano. Que bizarro. Olha só. Tem uns quiosques aqui, em torno da praia. Mas ela não deve ter ido muito longe. Não está, não está. Ou, provavelmente, ela deve estar em algum lugar coberto. Ela deve ter se escondido, mano. Aqui tem uns comércios aqui pra direita. Você acha que a gente vira? Ah, vamos virar, mano. A gente vira ali. Vai que ela entrou ali. Tá, deixa eu entrar aqui, então. Pra eu ver se ela tem algum desses comércios que tem aqui pra direita. Ó, tem aqui uma concessionária ali na frente. Eu acho que tem um supermercado pra direita também. A gente pode procurar lá. Boa, supermercado é uma boa. Mano, que bizarro. Peraí, ela não está em lugar nenhum. Tá, mano. Eu também não consegui ver. Eu estou olhando aqui o passeio. Não era pra ela achar que era verdade. Era pra ela achar que era brincadeira, sei lá. E ficar ali, entendeu? Pra ser sincero, ela deve estar feliz porque ela vai ganhar milzão. É, às vezes ela está achando que eu menti pra ela e não vou dar os milzão, né? Mas eu vou dar, eu vou dar os milzão porque ela mereceu. Ela entrou na água e ela mereceu os milzão. Mas agora eu tenho que achar ela pra isso, né? É verdade. Meu Deus. Será que ela vai voltar nunca mais? Não, não sei. Ah, às vezes ela está voltando pra BH. Imagina se ela tiver pegado um ônibus. Não, acho que ela não vai estar fazendo isso não. Não, não é possível. As coisas dela ficam tudo lá. Aí é muito desagiro. Nessa avenida aqui. Bem grande. Tem bastante comércio, mano. Aqui tem muita coisa, mano. É muito grande essa avenida. Tem loja de piscina. Tem um monte de coisa ali. Aluga-se. O problema é que tem muito sinal também. Os sinais aqui não são nada sincronizados, né? Tem que ficar esperando um por um. Mas eu gostei que o sinal aqui, ele tem tempo, olha. Olha lá, tá vendo que o sinal tem tempo? Verdade. Nós vamos chegar mais perto dele, vocês vão ver. 56 segundos, 54, 53. Da hora, né? Da hora, que aí você não... Mas vamos focar. Vamos focar porque a gente também está dispersando por causa da beleza da cidade. Ó, onde ela pode estar, Vini? Ô, mano. É igual eu te falei. Eu acho que a gente não vai encontrar ela no passeio assim, não. Porque olha como é que está chovendo. Mano, está chovendo. Engrossou muito. Engrossou pra caramba. Está chovendo forte demais, filho. Com certeza ela deve ter entrado em algum lugar, mano. Não é possível que eu fiz isso, mano. Não é possível, velho. Ô, de verdade. Ela levou bem a sério, né, mano? Levou a sério pra caramba, mano. Levou a sério pra caramba. Praia, hotel... Tem vários negócios aqui. Eu acho que eu vou entrar pra praia de novo, velho. Não, a pior é que ela não vai estar na praia, mano. É, é. Ela não vai estar na praia. Não faz sentido. Eu não devia ter feito isso, mano. O problema é que a Rafa está de tabela nessa trolagem. É, a Rafa nem era pra estar lá. Nem era. Rapaziada, é o seguinte. Chegamos aqui e, mano... Eu não sei o que fazer, Vinho. Eu também não sei. O que você acha que a gente faça? Ah, não sei, mano. Agora está aqui. O que aconteceu? Oxe, o que é isso? Por que você não deixou a gente entrar? Onde você estava? Então? É... Não, mas você deixou a gente na chuva. Palhaçada. Então... Deixa eu falar. É porque, na verdade, era pra pegar a Natália... Cadê a Natália? Cadê a Natália? Era pra pegar ela. Cadê a Natália? Você quer saber cadê a Natália? Fez a mala dela e foi embora. O quê? Fez o quê? A mala dela e foi embora. Não, mas... Mas como é que ela... Por que você não deixou a gente entrar? Como é que ela... Pra que ela fez isso? Por que ela fez a mala dela, velho? Não faz sentido. As vezes é que você não deixou a gente entrar e deixou a gente na chuva. Mas era brincadeira. Ah, você tá brincando. Ah, velho. É, Adriana. Era uma trollagem. Ela foi embora, velho. Aconteceu o que a gente mais temia. Meu Deus do céu. Impressa o seu lado. Impressa o seu lado. Pera. Pô, liga pra ela. Liga pra ela, hein. Não, velho. Não tô acreditando. Velho, eu não tô acreditando, velho. Ela não tá atendendo. Não tá? Não tá atendendo. Tá lógico que ela não tá atendendo. Ela tá tomada na chuva e ela vai pegar seu carro. E agora, Vini? Não sei, mano. Pô, aonde ela foi? Foi rodoviária? Foi aeroporto? O que foi? Não falou, não. Ela saiu nervosa e falou de embora. Nossa, Brininha. Eu tô arrumando o sangue pra gente ir embora também. Você vai atrás dela, com certeza, vai assada. Não. Não tem como mais. Era brincadeira, velho. Tá, mas a gente vai ter que atrasar ela pra falar que era brincadeira. Pelo amor de Deus, velho. Mano do céu, velho. Ô, na moral, mano. Vai tentando ligar. Vai tentando fazer alguma coisa. Manda mensagem aí pelo meu, sei lá. Vai que ela vê a mensagem. Meu amor de Deus. Véi, já era. Já era. Nossa, mano. Vamos fazer o seguinte. O barulho fez? Não sei, mano. É o cachorro. É o cachorro. Eu vou levar um negócio pra ele comer aqui. Ele tá com fome. Bonito, né? Olha aí. Ah, o trollado sendo trollado. A trollado sendo... É, o gay. E troleia, trollagem. Isso. Ô, velho. Eu não tô abrindo a cada uma. Ô, sabe o que foi essa ideia? Da Rafa. Foi uma ideia... Ela anota as minhas ideias, enquanto você só que gosta delas, tá? Foi genial. Miau. Arrasei. Eu odiei. É? Não vou ser do trollado. Não ligo. Depois dessa, eu nem mereci os mil mais. Não, não merece. Aqui, e eu falei pra galera, você vai me dar. Não, eu ia te dar. Só que você me trollou. É, não tem problema. Eu vou pegar o seu cartão e fugindo. Quando chegar a segunda via, né? Porque a galera, você tá sempre... Eu acho que isso é meio errado, né? Eu também achei muito errado. Você me deve estar aqui gravado. E trolei você. Não, não. Então quer dizer que, ou seja, a gente trollou ela, voltamos... E fomos trollados. E fomos trollados. Exato. Exatamente. Então é isso. É, rapaziada. Eu vou, ele tá... Eu tô toda molhada. Pelo visto, deu certo e não deu. Deu até certo ponto, né? Como é que vocês entraram? A moça aqui de baixo abriu com a gente. Ô, véi. Ô, eu filmei todo o meu canal. Vocês não têm noção. A gente passou um suporte. A gente foi no direct-to-do. Deve que tudo era fechado. A gente faz um tanto de coisa. O horário de baixo abriu, às 11 horas da manhã, ele simplesmente estava fechado por causa de limpeza. Ó, pra você ver. Elas foram no direct-to-down fechado. Elas foram mais espertas que nós. É, rapaziada. Infelizmente o vídeo foi esse, né? Fui trollado no meu próprio vídeo. Mas foi legal. Foi legal. Foi divertido. Deu pra ver ela indo lá no mar e pisando na praia. Chuveu, porque ainda tá chovendo até agora, mano. Olha isso. Enquanto a nossa trollaxe deu certo, foi legal. É, enquanto deu certo, foi legal. Enfim, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado pra todo mundo que participou, que assistiu e que acompanhou até o final. Demorou? Tamo junto. O canal da Natália tá na descrição. O canal do Vini também tá na descrição. Um beijo e tchau. O canal do Vini também tá na descrição. O canal do Vini também tá na descrição.